O programa Segunda Musical recebe os violonistas Ricardo Marçal e Marco Teruel. Eles vão interpretar peças de Francisco Tárrega, Barr e Schubert. Música Música Sexta-feira às 8 da noite, sábado também à noite às 11 e meia e no domingo às 3 da tarde. Assista na TV Assembleia. Música 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 Música